Música Olha, no quadro Marinhares de Primeira Viagem de hoje, estamos recebendo o Major Fábio Ruz, candidato a vereador. Seja bem-vindo ao nosso programa. Tudo bem, Major? Bom dia, Haroldo. Bom dia. Muito obrigado pela oportunidade, o mascate. Satisfação estar aqui para poder falar um pouquinho para vocês. Qual sua história de vida no que se refere à atuação social? Bom, eu estou no Exército há 24 anos, sou oficial combatente do Exército. Eu trabalho na área da engenharia, na engenharia militar. Tenho um trabalho aqui no Estado do Amazonas de alguns anos gerando, levando a engenharia, levando as obras, principalmente para a fronteira, as guarnições especiais, nos pelotões de fronteira, nas comunidades isoladas, que o Exército faz essa presença na fronteira do nosso Estado. Agora, Major, falando sobre essa questão de estradas também, é um momento muito esperado, é a concretização ali da BR-319. O que o senhor tem para falar em relação também a este assunto? Bom, perfeito. Estive recentemente, agora no mês passado, desci a BR-319, vi em loco a dificuldade que é a gente chegar em Humaitá. São cerca de 700 quilômetros de, realmente, de um trecho muito complicado. Eu sou engenheiro militar do Exército, trabalho na área de obras militares, tenho formação técnica em engenharia civil, engenharia elétrica, formado pelo Instituto Militar e Engenharia. A mesma formação que o nosso ministro Tarcísio, que vem fazendo um excelente trabalho no governo federal, e, em especial, o compromisso aqui de realmente pavimentar, terminar as obras da BR-319, que é de fundamental importância para o nosso Estado. Afinal de contas, ela vai efetivamente ligar Manaus ao resto do Brasil. Caso o senhor seja eleito, como é que pretende contribuir para ajudar a superar graves problemas, questões sociais, às vezes violência contra crianças, mulheres, adolescentes, educação, infraestrutura, entre outros assuntos? De que maneira o senhor vai estar contribuindo? Bom, como engenheiro militar, você falou agora em infraestrutura. É minha área, minha atividade fim. Então, nas questões de engenharia, desenvolvimento, obra, essas são uma das principais vertentes minha de trabalho, de proposta de atuação no legislativo municipal. Tenho também alguns projetos, algumas ideias na área da educação, principalmente na questão da educação militarizada, nos projetos das escolas cívico-militares, para que Manaus possa realmente participar desse projeto, hoje, do governo federal, que não tem, não foi implantado na nossa cidade. São essas escolas, esse modelo de escola cívico-militar patriota, e que realmente é uma demanda da população. A gente recebe esses pedidos, vê a população, as escolas da polícia militar, os colégios da polícia militar, o sucesso que é esse modelo, e que a gente quer trazer isso também para o âmbito municipal, dentro da nossa atuação no legislativo. Afinal de contas, isso é a atribuição da prefeitura. Como o senhor se posiciona em relação às recorrentes escândalos políticos, e como é que o seu partido lida com esse tipo de assunto? Bom, eu faço parte hoje do PSL. Como militar da ativa, eu não sou filiado ao partido. O militar da ativa participa das eleições de uma maneira associada ao partido, por questões de legislação, questões de regulamento. Em questões da atuação do meu partido em relação à base do governo Bolsonaro, eu sou favorável, eu acredito que o PSL vem fazendo o que se propõe na sua base legislativa de apoio em Brasília ao governo Bolsonaro. Agora, o senhor falou dessa questão de infraestrutura. O que o senhor acha aqui da nossa cidade, que precisa melhorar nessa parte? A questão, às vezes, os moradores reclamam, os motoristas também, do nosso trânsito aqui da nossa cidade, congestionamentos. O que podia ser feito para solucionar? Perfeito. Manaus é uma cidade que tem cerca de 2 milhões e 200 mil habitantes. Vivenciou um grande crescimento nas últimas décadas, principalmente motivado pelo nosso distrito industrial. Então, hoje, Manaus é a sétima maior cidade do Brasil. Vive problemas, dificuldades nas questões de trânsito, mobilidade urbana, transporte público, na questão do asfaltamento, da qualidade. Então, com certeza, a minha proposta como candidato a vereador, como engenheiro, um engenheiro militar, inclusive eu faço parte do CREA, sou conselheiro do CREA, com certeza é atuar fiscalizando a prefeitura nessas questões de infraestrutura, de transporte público e transporte, mobilidade urbana. Agora, Maju, antes de a gente finalizar, o senhor tem um tempo, pode olhar ali para aquela câmera, para que as pessoas conheçam melhor o seu trabalho. Bom, gostaria de falar para a população de Manaus, para o cidadão manauara, que vocês podem contar com um candidato a vereador ligado às Forças Armadas, militar há 24 anos, com formação técnica em engenharia, formado pela Academia Militar das Agulhas Negras e com total alinhamento ao governo Bolsonaro, ao governo do nosso presidente. Então, gostaria de pedir o voto do cidadão manauara. Meu número é 17-0-0-0, 17 mil, partido PSL, Major Fábio Ruz, estou vindo para vereador. Muito obrigado pela sua participação no nosso quadro marinheiro de primeira viagem. Muito obrigado, Haroldo, um bom dia. E esse ano, você já sabe, vai dar mascate na cabeça. E esse ano, você já sabe, vai dar mascate na cabeça.